Plantão Tirado Muito Muito Boa, número 378 e salve Belo Horizonte e Contagem, estamos chegando por aí! Sombra Sombra, amanhã, 17 de maio, estaremos no Templo Morada de Xangô, da nossa querida mãe Fabiana, fazendo a nossa palestra, conversando sobre Exu, certo Sombra? Certo, levantando cedo amanhã, Márcio, para pegar o avião! É, coisa está corrida, tem coisa para caramba para ser feita! Então pessoal, todo mundo convidado, dia 17, amanhã, sete e meia da noite, estaremos esperando você, Márcio e Sombra, a gente vai bater um papo grande sobre Exu e vamos encerrar essa palestra ensinando vocês a fazer um padê para Exu, para Pombagira e para a prosperidade nas suas vidas! Mas galera, quero fazer uma pergunta para você, como é que é? Está precisando de guia? Está precisando de pulseira? Tornozeleira? Os nossos artefatos da nossa querida religião de Umbanda? Bom galera, entra aqui no Aprendiz Umbanda, no site do Aprendiz Umbanda e você vai ver uma grande quantidade de guias, de tudo que você sonhar e imaginar, você vai lá e vai poder conferir e comprar com os nossos amigos, com o Vinícius Aprendiz Umbanda, que é a empresa com quem o Umbanda de Boa tem essa parceria, certo Sombra? Certo, e não tem só o site, Márcio, tem também o Instagram, Aprendiz Umbanda no Instagram, lá além dos produtos da loja, o pessoal pode baixar memes para enviar pelas redes sociais. E é isso aí né galera, quer pegar tem meme bem legal lá viu gente, para a gente que é da religião ficar brincando com os nossos queridos amigos. Então não esquece a Aprendiz Umbanda tanto no site quanto no Instagram, ok? E Sombra, tem sessão beijinho Sombra? Opa, e temos? Temos que mandar um salve para o João Barroso Júnior, que aniversariou no dia 11 de maio. E mande um salve para Flávia Soares e toda a sua família, eles são do Rio de Janeiro. João Barroso, Flávia Soares, toda a galera, gente, grande abraço do Mani Boa, axé do Mani Boa, que Oxalá abençoe a todos. João Barroso, feliz ano novo, pessoal, que todo mal que eventualmente estivesse em sua vida, que fique trancado no ano que se encerrou. E a partir deste novo ano pessoal, que Oxalá com todos os orixais guias e protetores, se abençoe com saúde e proteção, paz, luz e prosperidade. Caminhos abertos para você realizar os seus sonhos. Certo, Sombra? Certo, parabéns ao João Barroso. Muito que bem, muito que bem, muito que bem. Sombra, pergunta de número 1. Eu frequento terreiros desde criança, sempre vi e ainda vejo que quando há giras de esquerda, fecham-se as cortinas do congá ou até são realizadas fora do congá, na parte da assistência ou até do lado de fora da casa. A minha pergunta é, se Exu é um dos orixás que tem ligação direta com o Olorum, está correto isso, Márcio? Não, isso está errado! Mas eu vou responder do jeitinho que você gosta. Exu, como eu já cansei de falar aqui, ele e Oxalá são os únicos orixás que chegam diretamente ao Olorum, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, vamos dizer assim. Mas por que os antigos pais de santos tinham essa coisa de ter cortina para fechar, para que Exu possa trabalhar? Por que isso acontecia? Por que esses pais de santos não tinham esse entendimento? Essa informação não era divulgada. E o preconceito era muito grande. O preconceito contra Exu é uma coisa que vem historicamente dentro do Brasil. Então o Pai de Santo falava assim, Nossa, eu não posso permitir que Exu trabalhe nas vistas dos orixás. Eu não posso que essa energia ruim atrapalhe os orixás. Então ele fechava com uma cortina, ou cobria com panos, ou fazia como você mesmo disse em outras áreas, às vezes na área de fora do terreiro, às vezes o terreiro tem uma parte só para trabalho de Exu, como não é na nossa casa. Então assim, isso é muito normal. E hoje eu conheço muitos terreiros que não fazem mais isso, e nem por isso o terreiro não tem axé, as pessoas deixam de alcançar as suas graças. O problema é que antigamente, os antigos, eram movidos muito por informações que passavam de Pai de Santo para Filho de Santo, e essas informações ficavam truncadas por falta de conhecimento ou por preconceito. Hoje, em 2019, as coisas mudaram muito. Eu conheço muitos terreiros que trabalham em Gira de Exu, diante do Congá Sagrado, Exu sendo também uma linha sagrada da Umbanda, uma linha de trabalho sagrada da Umbanda. E não tem problema nenhum. O que acontece é que, hoje em dia, ainda existem Pais de Santo ou que são muito velhos, ou que aprenderam com pessoas muito velhas e mantêm a tradição. Mas hoje não há mais nenhuma necessidade nisso. Certo, Sombra? Certo. Oxalá não tem Kizila com Exu, né? Nem Oxalá, nem Ogum, nem Xangô, nem Iemanjá, ninguém. Ninguém tem Kizila. Não existe. O mal, como dizem nas religiões africanas, não está nos orixás. Não está nas linhas de trabalho, está no coração do homem. O preconceito é a gente que carrega. Certo, Sombra? Certo. Muito bom, Sombra. Vamos para a pergunta de número 2. Sou médium de Umbanda e Baba Lorixá. Recentemente comecei a fazer o meu assentamento de direita em casa, onde realizamos giras esporádicas. Juntamente com a firmeza de anjo da guarda, o assentamento foi imantado e consagrado pelo preto velho com o qual trabalho. Comprei recentemente um atabaque. Um irmão do terreiro que eu frequento, também Baba Lorixá, me disse que tenho que levar para a nossa mãe de santo cruzar o atabaque. Mas, Márcio, como o Baba Lorixá, sendo que prestei todas as obrigações, os meus assentamentos e cruzamentos de utensílios e instrumentos devem ser feitos por outro sacerdote? Logo, quero montar meu terreiro. Mas uma amiga que também é sacerdotisa já disse que fica caro, pois terei que pagar outro sacerdote para fazer os assentamentos e tudo mais. Me conte, Márcio. Olha, gente, primeiro, meu irmão, vou dar todas as respostas que você precisa. E, de cara, já vou falar para você. Você pode convidar, por amor ou por carinho, a sua mãe de santo, um outro sacerdote, mas não que isso seja obrigatório. Se você é um Baba Lorixá que prestou todas as suas obrigações para todos os orixás, você já é um emissário dos orixás e da espiritualidade na Terra. Você não precisa de um outro pai de santo para fazer nada para você. Você tem que aprender a você fazer seus assentamentos e qualquer coisa que você vá usar dentro do terreiro, você que tem que consagrar. Que nem você falou do Atabaque. Normalmente os Atabaques são divididos em três. Normalmente é um grande, um médio e um pequeno. Se você só tem um, a gente chama ele só de Rum. Se você for comprar outro, o ideal é que você compre um abaixo dele, que é o Rumpi, e o menorzinho, que é o Lê. Então, normalmente você consagra. O Atabaque é um orixá guerreiro. Quem são os orixás guerreiros? O Gum, Xangô e Oxóssi. Então, normalmente você pode dedicar o maior para o Gum, o do meio para o Xangô ou para o Oxóssi, e você pode, conforme o seu coração mandar. Não precisa também fazer a escadinha. Quer comprar três Atabaques do mesmo tamanho? Você também pode comprar. Você vai consagrá-los para o orixá. Tem um Atabaque só, quer consagrar para o Gum, que é para quebrar a demanda, para dar esteio na corrente, para dar sustentação na casa? Ótimo! Pega uma fita vermelha, amarra, limpa bem, defuma bem o Atabaque. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer, em volta do Atabaque, uma grande oferta para o Gum, com bebida, com comida votiva, com vela, com charuto, e outros elementos que você quiser também, um pedaço de ferro, tudo que ajuda a conectar com o Gum é muito bom, e ali você vai bater a sua cabeça para o Gum e pedir ao Gum que envolva aquele Atabaque no seu axé. E assim, depois que as velas acabarem, três dias depois, você suspende as comidas e despacha, em um ambiente natural, para o Gum, linha de ferro, ou caminho dentro da mata, ou caminho de terra, e aquele Atabaque já está consagrado para o Gum. Você não precisa de uma mãe de santo vir de fora para abençoar, para consagrar. Se você é tão babalorixá o quanto ela é e alorixá, se você é tão sacerdote quanto os outros são sacerdotes e sacerdotisas, por que você não poderia fazer o mesmo? Tira o cavalinho da chuva, você não precisa, você pode convidar, às vezes por um ato de carinho, minha mãe gostaria que você viesse para abençoar o meu Atabaque, entendeu? Sem problema, você tem esse direito. A casa é sua. E realmente, montar um terreiro de humana não fica barato. Eu sei pelos meus irmãos que montam um terreiro aí, reclamam bastante para mim. Mas tenha fé, meu filho, que se você tem o seu desejo de ser um sacerdote devotado às forças humanas, as forças humanas vão abrir seus caminhos para que você alcance seus objetivos. Certo, Sombra? Certo, que assim seja, ele possa prosseguir na sua caminhada, né, Márcio? Que assim seja, Sombra. Sombra, diretamente para a pergunta de número 3. Meu irmão de sangue desencarnou há 10 meses de uma forma trágica. Era policial e morreu em combate no Rio de Janeiro. O preto velho, chefe do terreiro do qual faço parte, disse que ele não está bem e precisa de ajuda. Uma amiga da minha mãe, que é do Candomblé, mas atualmente frequenta o cardecismo, pediu o nome dele para colocar na prece. E ao ler o nome dele via WhatsApp, começou a passar mal. Aí disse que ele está muito mal e ainda sente muita dor no peito. Ela me conhece e perguntou se eu sinto dor no peito. Eu disse que estou sentindo. E ela disse que isso é ele perto de mim pedindo ajuda. Eu faço orações, firmo velas na igreja. O que mais posso fazer para ajudá-lo e amenizar esse seu sofrimento, Márcio? Vamos à sua resposta. Tem bastante informação para dar. Isso que eu vou ensinar serve para todo mundo que acredita que tem um ente querido que partiu para o plano espiritual e que esteja em sofrimento. O que eu vou ensinar em primeiro lugar é uma coisa que todos os pais de santos da antiguidade, os antigos pais de santos faziam, faziam muito. Você procurar uma igreja que ainda reze missa para as almas em segundas-feiras e por três meses você peça, encomende uma missa para ele na missa das almas. Isso ajuda, porque naquele momento cresce uma egrégora que ajuda os espíritos a serem encaminhados. Na sua parte, se você não frequenta terreiro de Umbanda, o que eu recomendo a você é que você vá até o túmulo que ele está enterrado e vá lá, peça licença ao Baluaí, firme uma vela para o Baluaí em primeiro lugar. Pode ser até mesmo no túmulo ou no cruzeiro. E vai firmar uma vela para ele, vai levar um pouco da água, um pedaço de pão, porque agora ele faz parte das almas que estão buscando sua evolução, buscando seu caminho e vai fazer uma oração agradecendo por ter sido seu irmão, agradecendo todas as coisas boas e passagens boas, pedir para que toda espiritualidade superior, benevolente, os guias que você acredita, que você confia, que vão até seu irmão e ajude ele a se curar dessa dor que ele ainda sente, mostrar para ele que isso é uma coisa que está só na cabeça dele, para que ele fique melhor, mas lembrando que ele vai ter que seguir o caminho dele e dentro da espiritualidade daqui por diante, que ele pode acompanhar as entidades que estão com ele, Exus ou Pretos Velhos, que normalmente são aqueles que estão mais ligados ao trabalho das almas que estão no umbral, ou no purgatório, ou no inferno, como você prefira chamar. Faz isso, volta para a casa do cemitério, toma um banho de sal grosso e um banho com folha de eucalipto, que é de Baluaí, que eu acho o melhor banho, ou com folhas de manjericão que pertence ao xalá, depois do banho de sal grosso, para te ajudar. Faça isso também por três meses consecutivos, normalmente em três meses todos os sintomas cessam. As dores no peito vão cessar, sonhar com ele vai cessar, e essa é a prova de que ele foi devidamente resgatado e encaminhado. Certo, Sombra? Certo. Nossa, e quem não tem esse tipo de problema não, Márcio? É verdade. É assim, dentro do meu terreiro de Umbanda, você pode pedir para que as entidades ajudem a encaminhá-lo, e se houver algum problema, as entidades vão dar a recomendação necessária, também ou outra receita que te ajude a ajudar o seu irmão nessa nova caminhada espiritual. Ok? E aqui vem aquela perguntinha de todo o PTD de quinta-feira. O que? O que você vai fazer sábado, nove horas da manhã? Você fala assim, Ai, Márcio do céu, vou procurar mamona para tomar um descarrego de Exu, porque o Coisa Rua está querendo me pegar. Eu falo assim, não, cidadão, antes de buscar a sua mamona, você cola aqui no Mande Boa e assiste o nosso novo vídeo. Eu não acredito no diabo. Eu, Márcio, eu não acredito no diabo. Se você acredita ou ficou curioso para saber, então cola aqui, sábado, nove horas da manhã, novo vídeo do Mande Boa. Eu até posso não acreditar no diabo, mas se você não assistir, eu vou virar, é o capeta. Então, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri